Pessoal, eu detesto ser o portador de más notícias e detesto mais ainda ser aquele cara que fala, eu te avisei, né? Mas eu vou estar nesse papel hoje. O preço das NFTs caiu absurdamente. Vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por Antônio SDN e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, NFT, vocês sabem o que é. É um conceito de non-fungible token. Em determinado momento, a coisa de um ano atrás, isso ficou na moda. Muita gente comprando um monte de NFT. Você ia lá na OpenIO e comprava NFTs por valores estratosféricos, mais de mil ethereums e coisa e tal. E na época eu falei para vocês exatamente isso, que é um conceito bacana. O conceito é interessante da NFT. Eu acho que é algo que tem valor, de fato, do ponto de vista tecnológico. Porém, essa coisa de vender figurinha como NFT, isso é um uso errado da tecnologia do NFT. É algo que não faz sentido nenhum. Isso certamente é uma bolha. Está entrando um monte de gente nesse mercado achando que vai fazer dinheiro. Não, porque eu vou comprar barato e vou vender caro e não sei o que lá. E vai se ferrar nesse negócio, vai perder dinheiro nesse negócio. Aí surgiu um joguinho de NFT e um monte de coisa de NFT e coisa e tal. E eu falando para o pessoal, olha só, toma cuidado com isso. Eu não estou dizendo que NFT é uma coisa ruim. Não, não estou dizendo isso. A tecnologia é muito interessante. Acho que vai ter muito uso para NFT. De que forma? Quando a NFT contém todos os registros de uma determinada coisa. O grande problema da NFT do jeito que é hoje é porque, na verdade, você está comprando um link. Um link para um outro site. Por exemplo, se o cara do Bored Yacht Club fechar as portas, isso aqui passa a não valer mais nada. Não tem mais nada aqui nessas NFTs. É lógico. Esse caso aqui, o Bored Yacht Club, Bored Ape Yacht Club, é talvez a mais famosa coleção de NFT. Ele não vai fechar as portas. Mas tem um monte de outras coleções que fecharam as portas. O site saiu do ar. Aquele link que você comprou no NFT não vale mais de nada. Então, assim, é uma coisa realmente... Eu vi essa explosão do mercado de NFT como claramente um negócio para tirar dinheiro de trouxa. E a gente tem agora justamente o Logan Paul, que é um youtuber muito conhecido. No caso dele, eu nem vou ficar chateado porque o cara tem dinheiro para caramba. Então, perder um dinheirinho ali é bom. É bom que redistribui renda. A questão é que essa redistribuição de renda é sempre em direção ao pessoal mais esperto. Mas, enfim... Então, ele comprou uma NFT por 623 mil dólares. Cara, 623 mil dólares, 3 milhões de reais. Ele pagou numa figurinha, cara. Num link para uma figurinha. Nesse link aqui para essa figurinha aqui. E aí ele falou agora que, olha só, essa NFT ele comprou por esse valor e agora vale 10 reais. E eu não duvido não. Como vocês estão vendo aqui, o Bora de Art Club, tudo estava na faixa de mil éter. As figurinhas dele agora estão 70, 80. E eu sinceramente tenho dúvida se o pessoal está comprando isso ainda. E se vai ter alguma negociação em cima disso ainda. Se você for para as outras coleções, que não são tão famosas assim, não são tão conhecidas assim, a situação é mais complicada ainda. Aqui, essa aqui é o azul, que é a coleção que o cara lá comprou. E repara como é que já está na faixa de 10 éter, né? Ou seja, na verdade, o que ele está dizendo aqui provavelmente é isso, né? Que está valendo 10 éter. Não 10 dólares. Mas de qualquer forma está valendo muito menos do que ele pagou lá no início, né? E isso acaba sendo algo meio frustrante para o pessoal. E eu vou falar para vocês, na boa, não tem como valorizar isso. Porque o que acontece? O que dá valor às coisas é a escassez. Isso daqui não tem escassez, cara. Eles podem produzir imagens disso daqui. 200 milhões de imagens. Podem gerar para o computador automaticamente imagens similares. Eles, durante anos e anos, nunca vai ter escassez de figurinha desse tipo. Então, não tem escassez, não tem valor no final das contas, né? De que sentido uma NFT pode ter valor de fato? Quando ela é ligada a uma coisa real. Por exemplo, um uso que eles estão fazendo da NFT agora, que eu acho que é bastante razoável, é o uso como ingresso. Até para passagem de voo, você compra um assento num avião, de um lugar tal para um lugar tal, e aquilo é vendido para você na forma de uma NFT. Essa NFT, qual que é a vantagem disso? Hoje, se eu compro uma passagem, digamos, na Gol, e eu desisti de viajar, quero vender essa passagem para outra pessoa, eu tenho que entrar lá no site da Gol, nem sei se é possível fazer transferência de passagem de uma pessoa para outra. Enfim, eu teria um trabalho danado. A NFT não. A NFT é minha. Eu comprei aquele assento no avião, eu posso vender aquilo para outra pessoa, desde que a pessoa tenha todos os requisitos para embarcar no avião, mas eu vendo a passagem, a Gol nem fica sabendo. Na hora que a pessoa for embarcar, ela vai apresentar a NFT lá e vai entrar no avião. Já tem empresa aérea fazendo isso. Também para ingresso em show. Então, repara, é sempre o caso da NFT estar relacionada a alguma coisa efetivamente escassa. Ingresso em show é a mesma coisa. Eu comprei o ingresso em show, eu recebo uma NFT que me dá direito de entrar naquele show. Lógico, desde que eu atenda aos outros requisitos. Não pode entrar menor de idade, sei lá, enfim. É aquele NFT, eu posso vender para quem eu quiser. Ou seja, aquilo é minha propriedade mesmo. É um conceito muito melhor do que existe hoje. Porque hoje também, se você compra um ingresso para um cinema e coisa e tal, você bota o seu nome lá. Ele exige a sua identidade para você entrar no cinema. E se eu desistir de ir no cinema e quero vender aquilo para outra pessoa? Hoje eu não posso fazer isso, porque é tudo eletrônico. Então, na forma de NFT, você pode. Porque a NFT, quando você vê aqui uma NFT qualquer, essa daqui eu não sei se eu vou... Aqui, foi transferida. Está vendo? Essa NFT foi vendida aqui de Wussel para Skin Squirrel e depois foi vendida para CryptoKaiju.eth. Enfim, teve um monte de transferências aqui. A pessoa pode simplesmente transferir a NFT para outra pessoa. E a propriedade fica registrada aqui. Toda a trilha de proprietários fica registrada aqui. Então, assim funciona muito bem. Não tem problema nenhum. Até você pode falar assim, Ah, mas isso pode ajudar a cambista, que o cara vai comprar ingresso e coisa e tal. E eu já falei para vocês, o cambista presta um serviço à sociedade. Ele é uma figura economicamente importante no final das contas. Eu sei que deixa muita gente chateada, porque na hora de comprar o ingresso acaba tendo que comprar mais caro. Mas, na verdade, o cambista atua como um segurador para quem faz o show. De qualquer forma, mesmo que você encare o cambismo como algo ruim, lembra, a trilha de pessoas fica registrada aqui. Então, se eventualmente uma pessoa está atuando como cambista, ela vai acabar ficando registrada nessa trilha de auditoria do dono do ingresso e vai poder ser processada depois, se for o caso. Então, assim, e para o caso muito mais simples e muito mais comum também da pessoa que comprou o ingresso legitimamente e quer vender aquele ingresso para outra pessoa, porque não vai poder mais ir no show, não tem problema nenhum, não tem nenhuma dificuldade. A pessoa vende NFT diretamente. Então, é isso que eu falei lá atrás. Eu mantenho o que eu disse. O conceito da NFT é um conceito brilhante. É algo que certamente vai ter muitos usos futuros. Mas esse uso de vender figurinha, eu vou te falar um negócio, meu amigo. Até hoje eu não consegui entender o pessoal que embarcou nessa. Realmente não consegui entender. Boa sorte para quem embarcou aí, viu? Eu espero que vocês consigam perder pouco dinheiro nessa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.